As doses chegaram no aeroporto de São José dos Pinhais e logo em seguida já foram encaminhadas para o CEMEPAR, o Centro de Medicamentos do Paraná, para o registro armazenamento em câmera fria, com temperaturas entre 2 a 8 graus e também organização para distribuição entre as regionais de saúde. O Ministério da Saúde também enviou orientações técnicas relativas à continuidade da campanha de vacinação. Segundo o documento, este quantitativo da AstraZeneca corresponde a unidades que devem ser aplicadas como primeira dose, seguindo os grupos prioritários. Essas doses aqui são D1, todas elas. Primeira dose, não tem que guardar a segunda dose. Todas as 102.500? Todas as 102.500. Eu quero dizer que nós estamos satisfeitos por receber mais doses, mas ainda considero que está vindo a conta gotas, nós precisávamos ter mais doses, temos cobrado de maneira incessante o Ministério da Saúde e temos cobrado que através do Ministério o Programa Nacional de Imunizações consiga dar as respostas que nós gostaríamos de ter. É importante ter um milhão de doses no Paraná neste momento, para poder vacinar mais rapidamente a população e assim dar vazão a uma imunidade mais forte no meio da população. O secretário Beto Preto disse ainda que o Estado discute a ampliação de medidas mais restritivas para o controle da Covid-19. Continuar com fiscalização da Polícia Militar, com as guardas municipais, serviços de fiscalização das prefeituras, vamos apertar um pouco mais. Não é possível que depois de um ano nós ainda tenhamos que continuar passando por situações de aglomeração e festas clandestinas no meio de uma pandemia tão grave que já levou 11.200 paranaenses a óbito. Então é uma tristeza enorme, é um luto enorme de toda a sociedade paranaense. É óbvio que o nosso trabalho tem surtido resultados. Se nós não tivéssemos essa organização toda no Estado, certamente o nosso número de óbitos seria de mais de 25 mil paranaenses. Mesmo assim, em respeito à memória desses que já perderam a batalha, nós vamos fazer algumas mudanças, observar alguns dados e tomar as medidas que forem necessárias. Nossa função é essa, nossa missão é essa, é informar o que é melhor do ponto de vista epidemiológico e vamos fazer isso ainda nesta quarta ou talvez mais tardar na quinta-feira. Agora o Paraná soma 641.400 doses recebidas do Ministério da Saúde. Além destas doses da vacina de Oxford, o Paraná deverá receber mais 64.800 doses da vacina Coronavac referentes à primeira e segunda dose. Elas devem chegar nos próximos dias. Imediatamente nós já estamos distribuindo essas vacinas para o Estado todo, para atender as regionais de saúde. Hoje eu tive uma reunião com todos os secretários de saúde do Estado do Paraná, dos municípios, falando da necessidade de fazer essa vacinação o mais rápido possível. Nós precisamos ter o máximo de pessoas imunizadas o quanto antes e também da necessidade de continuar fazendo os testes de Covid. Os testes nos ajudam muito nas tomadas de decisão. Então reforçamos esse pedido aí ao secretário de saúde, que tem feito um trabalho muito bom e automaticamente tem ajudado a Secretaria de Saúde a tomar as decisões.